Nossa nova aluna, aliás, essa aluna já esteve em uma outra escola do meu querido colega, interpretado pelo nosso saudoso Chico Anizo, a escolinha do professor Raimundo. E hoje ela está aqui para uma aula, para a nossa aula. É que me deu uma saudade, eu estava passando aqui fora, aí vi todos vocês aí e resolvi entrar. A senhora sabe que o professor Raimundo me cochichou uma vez? Que ele não teve, assim, aluna melhor que apagasse a lousa, que nem a senhora. Ah, é verdade. A senhora apaga a lousa como ninguém. Então deixa eu pegar aqui o giz, vou escrever aqui, vou escrever o nome de uma moça que ganhou a fazenda recentemente, sabe? A senhora não assistiu não, né? Não. Não, eu vou escrever. Quem, gente? Pronto. Pronto. A senhora pode apagar a lousa para a gente agora? Ah, eu posso. É para já, professor. Tá vendo? Meus queridos amigos, uma salva de palmas para a nossa colega. Apaguei bonitinho, professor? Muito bonitinho. Ficou direitinho? A senhora está convidada a vir aqui sempre a ver. Ai, obrigada. Ô, professor. Diga, diga. O diretor falou que eu poderia ficar aqui para assistir a aula no lugar do Frederico, né? Ô, mãe, eu não vou... Deixa eu pegar... 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 Deixa eu pegar...